O react mais esperado e mais pedido dessa sexta, quinta-feira né, melhor dizendo aí pra vocês, quase sexta já Favela Vive 4, ADL, MC Cabelinho, Camila CDD, Oroz, Cesar MC, Ed Rock, produção do índio de Tiberi, tá ligado? Esse react aqui vocês pediram muito, então já fortalece o corre do menor daquele naipão desde o começo do vídeo Já deixa o seu like, o seu comentário aí também e tudo mais E vem comigo, demorou? Bora ver como é que tá esse som aí, Favela Vive 4 em primeiro lugar no Em Alto do Youtube, demorou? Então é isso, primeiro ligue aí na descrição o meu contato pra divulgação também, se você quiser fazer react Se quiser divulgar com a gente no maior canal de trap do Brasil, o canal Marcos dos Anjos Chama lá no contato por e-mail, tá ligado? Marcos dos Anjos, contato, arroba, gmail, ponto com E o segundo link aí é o meu Instagram e meu canal e tudo mais, minhas outras coisas Então vem comigo e bora ver como é que tá esse som e já se inscreve no canal Rapaziada, um recado importante aqui pra você que quer ganhar seguidores do seu Instagram, fi Vou estar sorteando mais um carro aí lá no meu Instagram Dessa vez mais uma Saveira, que é o carro que mais buga o meu Instagram Meu último sorteio de Saveira deu 25 mil seguidores para os patrocinadores E aí que você quer ganhar seguidores se quiser ser um patrocinador desse sorteio Mais de 50% da lista já foi fechada em menos de uma semana O link do WhatsApp do patrocinador vai tá aqui embaixo, é só você chamar lá E tem todos os dados e todas aí dúvidas que você quiser tirar lá pra ser um patrocinador desse sorteio Preço muito baixo, você pode dividir e parcelar em até duas vezes Chama lá que vai ser mais um sorteio top do meu Instagram, demorou? Seja um patrocinador Bora ver como é que tá o trampo aí, favela vive 4 Essa aí tava sendo esperada, hein, pai Favela vive 4, isso aí já tá ligado Falando de uma cota já Vamos ver como é que tá O bagulho já começou igual um filme, pai Produtor Tomás Garcia Caraca, filmizada Quase três meses de agosto Que isso Bora ver como é que tá Já começou como? Pegada de filme o bagulho, pô Produção musical do índio Pra começar com todo amor do mundo Hoje eu acordei no puro ódio Muita fé pros cria, pai, aí visão São vários no crime, eram pra estar no pódio Ela cria Gatilho Para a irmã que ficou sem filho Tentando sair do mais baixo Andar do poço Pra nós Deram 600 reais de auxílio Bala na cabeça O joelho no pescoço Caraca Pesado, hein Pesado, hein Pesado Pesado Caralho Só referência, amor E ignora o vírus Sem o privilégio do safado Que dá o papo no polícia Que ele é macho na favela E bosta na alfaville Se você me pergunta de lote Vem tanta raiva É do descaso da patroa Com o filho da empregada Tratamento diferenciado E liberada E o preço pago é 20 mil Na vida favelada E comemora a morte Esses caras sinistros Onde abateu ele com a terror Porque safado Que nunca se misturou Nasce rico e acha que alguém Veja a sua cor Nove jovens mortos No baile paraíso A polis Pobre não tem nem direito De ser feliz Se tu não é um cara Igual meu mano Rogério Soares Tu nem reconhece Mais as próprias cicatrizes Mas a palma é tudo daqui Acende o balão Pé no chão Bem plantado aqui São tantas Mano, a estética do creep Muito profissional E o som tá pesado Pesado hein Valdizão Já chegou na bala Cabelinho Caraca Me perguntaram um dia Que que eu acho da OPP A maior covardia Que o governo foi fazer Só me diz pra que Melhorou o que Mudou o que Quero saber Tem alguém aí Pra me responder Será que ninguém viu Pelo amor de Deus Mas quantos vão morrer E minha filha A criança ainda Calma de um nada Tem condom chorando E vem correndo Pro meu braço Playboy não sabe Que que é um tiro De fuzil Na hora da troca Atravessando a janela Do seu quarto O povo aqui em cima Pede socorro Indignado Quando a bala come Eles tem grana Pra guerra no morro Mas nunca consegue Acabar com a fome Não Eu luto por justiça Até o final Por todos Eu não sei se Instrumental Depois perguntam Na cara de pau Por que que hoje Nós virou bandido Enquanto essa porra Não mudar O Estado vai ser recebido Assim Com balas de AK O águia vai cair Blindado vai guiçar Caralho, cabelinho pesado Deixa a porta aberta Pra que a preta entre Educada, abençoada Ainda lá no ventre Da minha mãe Dona Cristina Me deu autoestima Consagrou, me assina Ensinamento dela Na minha vida É como vitamina Pra combater E virar uma vencedora Me tornei uma boa aluna Porque tive boa professora Na escola da vida Na escola da rua Favela que vive Favela que chora E a luta continua Sou mulher E me mantive no fronte Nunca tive no topo Mas sempre tive no monte Caraca A milha CDD é pesada Sou raiz comunidade Trago favela no nome CDD Deixou marcas profundas No meu histórico Contos cabulosos Que ninguém ficou eufórico A droga destruiu Algumas das minhas amigas Causando na família Perdas com várias feridas Caralho, mano Viciado Sendo roubrado Levando tiro na mão A mãe chorando do lado Fazendo pedido Pra não matar o filho Que virou bandido Consequências prevencivas De escolhas erradas Não dá pra ser do bem Do caminho do mal Dessa forma Várias histórias Foram encerradas Roteiro de um filme Que eu sei o final Protagonista Invisíveis Narrativas contadas Sou narradora Minha própria gestora Orgulho de ser mãe Ter luz uma filha bonita Que hoje na vida Me compõem Tô ensinando E aprendendo Percalços e vitórias Mas a gente Sempre tá desenvolvendo Eu e minha pequena Redesenhando uma cena Corações unidos Pra fugir de um velho problema Causados por pessoas Que eu não idolatro Camila, CDB Favela, vive Número 4 Nú Pesada, hein, pai? Aí, escuta Favela, vive 4 E depois Horace Sexta Fudeiro Sexta Eu vou te Animais destinos Cacho de morte Faz mais regressos Fatos E a mídia sorrir Contam o sonho Que todos se uniram Sou pra deixar Sistema fudido Sou a prova que a favela Venceu Sou o contrário Do que querem pra mim E eu pergunto É a favela Responder Cande Caramba, eu acho que pesado, hein Cala, cara Corra Sinto o poder bélico Welcome to Rio Nessas linhas Eu pratico o terrorismo O meu coração De um racista vivo Eu atrima essa dança Te vejo Mano do crime Pando qualquer piano Vou encontrar toda a minha estrela E agora a cultura Do Playboy é o desfavorecido Com a cara na capa De revista No macuado Sua prova Que a favela Venceu Caralho, pesado, mano E o pergunto E a favela Responder Vender A noz Pelo bem da família E dos irmãos Pra não ver nosso sangue Pelo chão É dia de plano de operação Finder É o noz Eles só compartilham com a mensagem Pega no invadir minha comunidade Por isso meu mano Hoje eu tô cansado De um pipapo A gaionagem Quem nasce meu massacre Tem ódio de amostra grátis Que minha vida não é um tiktok Minha vida é um tiktok Eu relaxando em pleno dia de domingo E no churrasco um racista queimando vivo Tá parecendo até filmido Tarantino A sua viúva chorando É música Pro meus ouvidos Quer matar um favelado Antes que ele fique rico Quanto mais nós é falado Mais eles ficam falidos Agradece Se tu pode Chega em casa Hoje vivo Porque tem um sobrevivente De um plano E no destermínio minha caneta É uma carta sempre pronta pra tirar Odeio tanto a direita Quanto a esquerda Caviar Dizem que tu tem o direito Ainda de optar Pelos que não se importam com nós E os que fingem se portar Vocês odeiam concorrência Não tiveram coerência Me ensinou o latrocínio E como invade residência 500 anos que os brancos Tão na porra do Brasil Dando um curso intensivo De como agir com violência Pela minha filha É minha família Que eu vivo na correria Pra quando eu olhar pro prato Não faltar um feijão com arroz Eu tô disposto no meu posto Pra matar o leão de hoje Se ele fica pra depois Amanhã ele já vira dois Tu lembra do Favela 3 Confundiram Marco Vinícius Agora no Favela 4 Foi Agatha e João Pedro Dá medo Ver que o herói desses burgueses brasileiros É o policial na hora vaga Que trabalha de blogueiro Vocês já se esqueceram Renan da Penha foi preso Racismo que é do gueto Mesma história É mesmo enredo Na rave tu vê os playboy Também se drogana na vontade Mas os DJ daquela porra Não são favelado Eu sou de preto Só quem é cria do morrão Pra não perder essa visão Porque os becos te ensinam A ser homem desde cedo Não é bom botar a mão Naquilo que é do teu irmão Pra não cair na situação De tu perder todos teus dedos Caraca Porra, né? Pesado, pai Eu sou de preto Eu sou de preto De favelado E quando toca Ninguém vira parado Eu sou de preto De favelado Mas quando toca O branco lucra E nós que sai algemado Vidas pretas Tem quem reclame dessa frase Enquanto balas nos invadem E os joelhos nos sufocam Nunca ligaram pra essa causa Hashtag tela preta Pra fingir que nos suportam A cada 23 minutos Morre um jovem negro Mais um negro dramático Tipo João Pedro Mas por aqui a dor só gera comoção Ronda manchete americana Quanto os ódios Morreram A normata Que eu me pergunto Caraca César pesado Caraca 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 Pesado mano Caraca Caraca Suja de sangue que o vírus contamina Quantos morreram e quantos vão morrer Bem antes de encontrar vacina Em cada esquina, em cada poste, em cada porta Em cada telha, deternit, clink Em cada lajota, em cada torneira Falta do água pra lavar as mãos Em cada pólvora e bala nessa direção Lá vem o caveirão, diabo que mandou Crianças nesse tapetrão Na TV a mãe chorou Se existe alguém, quem que vem para nos salvar? Deus não aguenta mais, tá difícil de contra-atacar Vai pro chão e reza forte Reza porque não é igual num filme onde o crime é trote Aqui é a morte, milícia, pop, azar e sorte Em cada lote, uma família, trilha, aqui tá sempre forte Contra doença, contra sentença, contra violência Contra doença, contra demência, contra essa falência Recada que tal que bem ou mal, encada com uma crença As cem safadadas matam mais com mais uma licença Caraca, pesado, pesado, pacado Não desenvolve, de quem é um revolver Das nove a nove, socorre Ideia triste Que no beat se dissolve E te comove Favela vive Favela morre Ninguém se envolve Não desenvolve De quem é um revolver Das nove a nove Socorre Ideia triste Que no beat se dissolve E te comove Porra Ixi, som do ano isso aqui, pai Cê é louco, mano Mano O bagulho ficou pesado É isso Vamos comentar pra vocês aí O que a gente achou de favela vive 4 Eu não quero nem corte no bagulho Tá ligado? Vamos comentar assim, diretão Tá ligado? Mano Eu vou falar o bagulho pra vocês Tá ligado? Que som foi esse, pai? Que som? Mano Os caras chegaram assim Tipo Todo mundo Todo, todos, todos, todos Tá ligado? Chegaram tipo assim Pesadíssimos Tá ligado? Não teve Tipo assim Nenhum artista que chegou a mais do que outro Eu acho que nem tem que ter esse tipo de comparação Tá ligado? Mas pra mim O bagulho ficou monstruoso, mano Acho que de fato É Pra concorrer Como um dos sons do ano Tá ligado? Várias críticas Várias referências A várias situações que aconteceram No ano de 2020 Tá ligado? E Ó mano Isso é louco Só pesado Parabéns aí ADL Cabelinho Camila Oroche César Ed Rock Mano O bagulho ficou tipo Monstruoso Tá ligado? Achei pesado Parabéns mesmo Pra mim ficou muito monstro E pra mim, velho Porra Os favelas vivem mais pesados De todos De todos Eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do som aí Tá ligado? Favela vive 4 Aí Cês curtiram? Cês gostaram? Passa sua visão aqui embaixo E velho Tem que falar O bagulho ficou pesado Comenta aqui Demorou? Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo Não deixe de me seguir Nas redes sociais O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que O link aí Do meu contato Pra divulgação Se você quiser divulgar Com o maior canal de trap Do Brasil Aí fazer react Stories E coisas do tipo Chama a gente lá no e-mail MarcosAntesContato ArrobaGmail.com Segundo link Meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo react É nóis